E aí galera, beleza? Hoje estou aqui com o Fernando Menezes. Opa, tudo bem pessoal? Então aqui vamos falar um pouquinho sobre a gente. E tem algumas coisas maravilhosas para poder apresentar para vocês e vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho dele. Então, roda a vinheta! Bom, antes de mais nada, quero agradecer pelo espaço. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, fazer um breve panorama sobre o seu trabalho, um pouco da sua arte. Sim, eu na verdade sou formado em design gráfico pelo Mackenzie, desenho industrial na verdade. Sempre desenhei, fiz curso na quanta, tive muitos professores bons como o Cariello, o Greg, o Joey Prado, eles sempre me acompanharam. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu fui para uma área de publicidade. E parei um pouco, não de desenhar, de desenhar nunca, fiz muita ilustração, publicitar e tal, mas tinha saído um pouco dessa parte de quadrinhos, de cultura pop, assim, era uma coisa bem mais publicitária mesmo, então. Aí, ano passado, a gente chegou a abrir o espaço aqui, uma galeria, um estúdio, então, onde eu só faço esse tipo de coisa. Tive a oportunidade de participar, ano passado, da Comifcon, da CCXP 2017, com uma mesa lá, entre os artistas, com os convidados, lancei meu quadrinho lá. E aí, nesse meio tempo, comecei a fazer outras coisas, como uma parte dos cavaleiros e tal, mas aí a gente já fala disso. E acho que é isso. É, com pouco tempo, né, de experiência. Com pouco tempo, é, com 34 anos agora, mas eu quero, agora, quero entrar forte nessa parte de história em quadrinhos mais, né, na verdade. Quero, já tenho mais uns dois projetos para lançar, acho que até o final de 2018 tem um que vai sair, e tem um final de 2019, também. Vamos ver, vamos, acho que vai dar tempo de lançar, mas aí vocês vão ficar sabendo, com certeza. E, aqui, com pouco tempo de experiência, você conseguiu fazer muitas coisas interessantes, né. Uma das coisas que teve recentemente foi uma exposição em referência à Cavaleza Judíaco, que você fez uma releitura de todos os traços do Massame Cromada, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho da inspiração e um pouco sobre esse projeto. É, na verdade, esse projeto foi meio, ele saiu meio sem querer, assim, eu tava, comprei um novo, uma ferramenta de trabalho, o iPad e tal, comecei a desenhar, comecei a desenhar nele e tal, achei novas oportunidades de estilo e de traço, comecei até por outros personagens da DC, fiz, eu acho, o Dark Side, fiz o vilão da Aquaman, o Aya Negra, antes de fazer o Ceia. Aí eu fiz o Ceia, postei o Ceia no Instagram, aí o Instagram bombou, assim. Foi, aí eu passei de 300 seguidores que eu tinha na época pra quase 4 mil agora, só com a parte dos cavaleiros. Aí depois do Ceia, claro, eu fui, agora eu vou terminando. Aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, sempre com o mesmo traço, né, tentando sempre fazer a mesma posição, sempre pra ficar com a mesma, a mesma dinâmica do trabalho e tal. Aí teve esse evento do Base Pop aí, que foi aqui no estúdio também, que a gente também faz bastante coisa aqui referente a outros artistas, a gente faz exposição de outros artistas, nesse caso, era uma mistura de vários quadrinestas, e eu fiz parte também e acabei lançando essa leva de cavaleiros, que eu acho que foi até a saga de Odin. Agora eu estou finalizando o procedimento e não pretendo parar, né, vamos ver até quantos eu vou chegar aí. É, e tá saindo mais, pra tu saber agora, se a gente achou, tem sentimentos, está saindo agora o anime, então? É, na verdade, esses novos que saem, assim, eu não tive muito acesso, assim, não conheço, até o Ômega eu tentei assistir, assim, mas como eu acho que eu sou da época dos originais, ali eu não me senti tão influenciado por ele, assim, mas eu gosto, assim, acho que é uma releitura para os jovens aí, que é bem legal. Eu acho que é aquilo, confesso, ele é do meu tempo, né? É, o Cavaleiros, pra mim, era do desenho, não podia perder um. Aliás, se você falar, eu sei de cor até falas e capítulos e tudo. Era isso, o Dragon Ball, o Yu Yu Rapshó, teve, eu acho que esses foram os principais, assim, pra mim, Churato, também, que eu ainda pretendo fazer alguma coisa aí, é, desse estilo, mas o Cavaleiros, pra mim, foi o essencial, assim, era o que era o marco da minha época. Tirando os, né, Thundercats, o desenho da época dos anos 80, ali, que também me influenciaram muito. Pode até ver pelas tatuas aqui, tem o Seiya, tem o Thundercat aqui, tem o X-Men na perna, vai, tem o Super Homem, vai, não, não, não. Isso que é interessante, nessas questões todas, porque, vamos combinar, nós estamos vivendo uma época de releituras, de novos quadros, novos projetos, e, obviamente, a gente vê os clássicos voltando à tona, né? Sim, sim. E até esses mesmos, como já chegou a comentar aqui, o Thundercats vai sair um novo agora, que tá até meio dividindo opiniões aí. Eu, eu, na verdade, assim, não sei se é o que eu gostaria para o Thundercats, mas eu achei o traço bem interessante, assim, como, como quadrinhista, como ilustrador, eu achei o traço bem interessante, mas vamos ver. Sim, sim, eu acho que essas leituras, elas foram feitas para poder atingir um público novo, por exemplo, agora tá sendo o Xirra também, que é da nossa época, né? Então, você vê como que eles estão procurando se adaptar aos tempos de hoje? Ah, sim, eles estão fazendo essas leituras exatamente para pegar o novo público, né? Quanto no... nas animações, quanto nos filmes, na CD, Star Wars, hoje em dia, tá? Eles fizeram a releitura do primeiro filme lá para exatamente pegar o novo público, desenho, né? Clone Wars, tem todas essas coisas que eles estão tentando fazer para chamar o público jovem, né? Para esses personagens que marcaram, né? Acho que é a vida de muita gente. Bom, você falou a respeito de que também trabalha com quadrinhos, certo? Sim. Poderia contar sobre o Bob Knight, Miss Infinity? Sim, lancei, na verdade, foi um projeto que eu... Foi esse projeto que eu lancei na Comic Con. Foi uma coisa bem improvisada, assim. Eu saí da agência que eu estava. Quando eu fui chamada para a Comic Con, acho que foi em julho que eles deram a notícia, ou saiu a lista, alguma coisa assim. E eu estava numa agência de publicidade ainda. Publicidade, eventos, né? Aí eu acabei saindo da agência e comecei a produzir o quadrinho. Então eu tive, acho que quase dois meses para produzir 40 roteiros, 40 páginas de quadrinhos, desenhar todos. Eu fiz ainda no jeito tradicional. Eu fiz no papel. Tem muita gente que usa, hoje em dia, o digital, mas eu fiz fazer o tradicional para ter os originais na hora, para poder vender isso lá na Comic Con também. Para a galera ter acesso a isso, né? Páginas grandes e tal. Colori, letrerei, diagramei, mandei imprimir e fiz tudo. Aí tive pouquíssimo tempo. Mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Para quem me conhece, depois, para quem tiver acesso ou querer me procurar para conseguir o seu quadrinho, é só mandar mensagem ou procurar até o Eduardo. Mas foi legal. Teve quatro dias lá da Comic Con, que teve uma saída muito boa. O pessoal gostou bastante. E eu já pretendo fazer uma continuação para ele, assim como as outras histórias, né? Tem até um livro escrito no Facebook, que eu lançava de semana em semana um capítulo, chama Crônicas Intergalácticas. Sempre tem uma ilustração junto com o capítulo. Também vai sair em livro, vai sair em história em quadrinhos. E vamos indo, né? Vamos ver o que mais de projeto a gente tem. Estamos sempre fazendo coisas novas. Sim, e isso que é interessante. Eu li, quando eu estava agentei pimpos, ali, seu trabalho. Foi em menos de uma hora, né? É, na verdade, é uma história bem curta, assim. Não é muito baseado em super-heróis mesmo, que é um capítulo que eu gosto muito, né? Portanto, eu estou aqui, até homenageando o Stan Lee, que morreu ontem, né? Em 95 anos. Mas eu sou muito fã, assim, dos quadrinhos americanos, DC, Marvel, E-Made Comics, Topical, tem várias, né? Até dos europeus, claro, mas a minha maior influência são os quadrinhos americanos super-heróis. E eu senti isso, né? Você teve uma base, por exemplo, do Marvel Comics, da DC Comics, então, você procurou, praticamente, nesse trabalho, essa mistura. Também teve uma coisa que, Stan Lee, valorizava muito, que é o auto-sacrifício, né? O herói se sacrificar, e você justamente colocou isso. Não o herói se colocar no outro e colocar, digamos assim, fugir da responsabilidade. E você foi numa linha totalmente interessante. Quando eu li, é claro. Na verdade, o que eu quis mostrar é que se você começa a ler a história, parece que é a história do Bob Knight, né? Começa ele lutando, ele querendo trazer a irmã, que é uma ex-heroína também, é uma ex-dupla de heróis, né? De volta, mas aí aconteceu uma coisa com ela que ela parou de ser, porque ela ficou arrependida, que não sei o quê. Parece até quase o final ali que é uma história dele, mas aí no final acaba sendo uma história de reinício dela, né? Uma história praticamente da Miss Infinity. Mas aí depois, quem tiver acesso, pode ler, né? E tentar se divertir um pouquinho. E vale a pena, né? A gente só está comentando um pouquinho, porque esse sentimento é uma coisa muito valiosa, né? Você se sacrificar, você fazer escolhas, né? É claro, nós temos, principalmente nós brasileiros, temos essa dificuldade de fazer escolhas na nossa vida. E acho que este projeto, digo, este projeto, ele trouxe essa linguagem, esse pensamento, e mais essa inspiração que eu citei, né? Até nós faço questão de dedicar essa entrevista aí. Eu também conheço muito isso, né? Hoje perdeu, acho que, muito esse negócio do sacrifício do herói e tal. Mas você vê, não tem muito, né? Hoje em dia, são as histórias bem mais leves, né? E essa parte da morte, do sacrifício, é bem mais difícil de se ver. Antigamente, com o Stan Lee, na época, era muito mais presente. Exatamente. Eu acho que é aquilo. É a linha clássica de Vogler. Eu até recomendo a leitura, Jornada do Herói, que é um livro que relata exatamente para vocês, quem realmente gosta de estudar a história do herói, entender um pouquinho mais sobre este universo, do roteiro, é um bom livro. É, tem várias, né? O Joseph Campbell, ele fez uma linha de livros muito boa, né? Tem as Mil Faces do Herói, tem as Máscaras de Deus também, que vale muito a pena ler. Tem o Poder do Mito, que aliás, tem um DVD, né? Que é uma entrevista dele, né? Antes dele morrer. Que aí ele conta até como ele inspirou, como ele ajudou o George Lucas a criar os personagens, né? Com Star Wars. Isso vale a pena. Quem puder também procurar o DVD? Não sei se tem no YouTube, também vale a pena procurar. Chama o Poder do Mito, é bem legal. Bom, eu vou agora entrar na pergunta mais votada. Ao que você é apaixonado, você já confessou isso, inclusive tem a tatuagem para poder comprovar. Inclusive, a tatuagem conta a história da pessoa, um pouco da persona e um pouco da história. O que realmente Cavaleiro Zodico representa para você, Fernando Menezes? Acho que representa a minha infância, né? Acho que representa os valores que eu tenho hoje, de irmandade, de amizade, de comprometimento. Acho que é mais isso, é o que me moldou, eu acho. Assim como todos os outros heróis que fizeram parte da minha vida, né? Super-homens, empate, mas eu acho que Os Cavaleiros acabou sendo o principal porque acho que foi a época, deve ter sido o primeiro acesso meu a heróis, assim, que eu não podia perder, né? Uma continuidade, assim, que fazia parte do meu dia-a-dia, eu acho. Acho que é mais isso. É legal isso que você comentou, né? que são valores que o Cavaleiros do Jeco carrega até hoje, né? Tanto que a nova geração e, inclusive, a estátua vida e trabalhos que a gente está acompanhando. Tanto que você tem como personagem de marca o Seiya. É, na verdade, o meu personagem preferido nem é o Seiya, né? Eu fiz ele porque no mangá eu acho que o estilo de desenho dele é muito legal. O desenho do mangá em si eu acho que ele o mais legal visualmente, mas no anime o yoga, né? Yoga, pra mim, era sempre o melhor, assim. Assim, que a história do yoga é bem interessante. Sim, sim. Ah, é? Não, parte da mãe dele, desocupar sempre com a mãe, ir lá, ter essa perda, isso era bem pesado na época, né? Pelo menos me fez me emocionar bastante, né? Agora eu vou entrar no rápido bate-bola, o que vier à sua mente uma palavra se quiser justificar à vontade. Arte. A vida. Minha vida é arte, agora. Por enquanto, o que acontece na minha vida é só arte. Tô tentando fazer disso, praticamente, minha vida. Cultura pop. Cultura pop, meu... Cultura pop. Acho que minha personalidade. É o que moldou a minha personalidade hoje, acho que foi a cultura pop. Quadrinhos. Quadrinhos, que não vai me matar, mas super não. Só uma palavra aí, que gosto muito do superófilo. Paixão. Tirando minha mulher? Paixão, acho que... Ah, também, acho que tudo que tá relacionado à arte, tudo que tá relacionado a alguma coisa que passe uma mensagem boa para as pessoas, eu acho que é mais... Não sei, tentar passar alguma coisa boa para as pessoas, eu acho que é isso. No caso, você... No caso, artisticamente falando, né? Acho que... Talvez os quadrinhos, que eu gosto muito dessa mídia. No caso, a mensagem que é transmitida através desse tipo de trabalho. Exatamente. E para finalizar, mas não menos importante, Cavaleiros do Zodíaco. Já falei, né, gente? Isso foi minha juventude, minha infância, meu passado, eu acho que é isso. Eu vou agradecer novamente pela participação. E outra, galera, assista, venha aqui conferir esses trabalhos, conheça o Bob Knight Miss Infinity. Aqui, os cavaleiros também estão todos no meu Instagram, acho que você deve colocar aí embaixo o Instagram, aí no link. Tem muitos originais que eu vou postando lá também, tem muita coisa legal lá, quem puder seguir, muito obrigado. e você poderia deixar uma consideração final para todo mundo que acompanha o seu canal, acompanha o Instagram, todas as redes sociais? Olha, eu acho que me acompanho mesmo, eu acho que eu ainda tenho muita coisa boa para mostrar, estou tentando fazer essa parte nostálgica agora, eu quero que a galera conheça o meu trabalho, espero que, eu quero que a galera retome essa nostalgia, que é muito boa, e não sei, vamos seguir lá o canal, pessoal. Acompanham lá, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, antes de mais nada, quero agradecer também ao Diego Molento, por ter me propiciado essa oportunidade. Vamos apresentar, o Diego está sempre em contato também, ele até cheguei, ele faz uns projetos bem bacanas de cavalo de energia, quem quiser até dar uma conversada com ele, ele é bem legal, deixa tudo aqui, o trabalho dele, você está aqui, conheça ele, gente boa. E, também quero deixar minhas homenagens ao nosso querido Stan Lee, que, a gente pode falar, ele é um grande ícone do mundo pop, e que não pode ser jamais esquecido, bem assim como outros que fizeram história no mundo. Sim, com certeza é o principal ícone pop, depois dele, teve vaso, mas o principal mesmo é ele. Maravilha. Bom, não esqueça, galera, curtam, separem, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam no Instagram dele, acompanhem lá tudo o que está fazendo, e também não deixe acompanhar os projetos do Diogo. Aqui embaixo na descrição, vou deixar tudo bonitinho, os links, tudo no lugar para vocês estarem acompanhando. E nos cards, também, aqui, ali, você me atrapalha, isso aqui? vocês vão ver nos cards, links e outras entrevistas com esta, bem como as entrevistas de ouro, que este menino agora faz parte dessa linha. Quem quiser também seguir o estúdio, chama nabase.co, no Instagram mesmo. Aqui, a gente fica, eu estou todo dia aqui, então, quem quiser até passar, tomar uma cerveja, um café, estão todos convidados, conhecer as artes, estão todas aqui, impressas, ou original, está tudo por aqui, quem quiser, só me avisar, que eu atendo, a gente conversa, bate um papo legal. Maravilha. Então é isso, um forte abraço, e até a próxima. Valeu. É... A gente faz... A gente... Corte. É fácil. É fácil. A gente faz... 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 A gente faz...